salve salve família começando mais um videozinho pesado pra vocês e olha quem tá de volta olha quem tá de volta como vocês viram no último vídeo dela desfizemos o rolo e ela tá de volta só que eu não gostei que peguei ela sem uns ferros que não sabe desfiz o rolo né que anuncia o vídeo desfiz o rolo peguei ela de volta o novo dono botou um guidãozinho ox que não vai ficar dessa cor né que não tá combinando com a bichinha precisamos de uns ferros para deixar a parruda gordinha tá muito seca tá muito tripinha é mas continua potente a bicha tá toda suja não sei se vocês estão dando para ver novidade 33 motor câmera nova microfone novo espero que estão testando agora né espero que esteja de boa e o áudio e a imagem que eu não testei ainda e que vai variar vocês se ficou bom ou não a carreta vamos encostar lá já tomei o grau ver se vai se dá um talento na bichinha né que tá muito suja precisamos fazer umas imagens com ela ela lavadinha né não feita ativado a gente só empina 33 e foi desativado que ela sobe o abs travada da frente e aí ai tomara que eu existisse de bom humor para lá vai essa bicha e espero que estejam felizes como eu estou apesar desse tava maria pagou de doido e se for não aguenta ver moto a rock tem gente que passa nem filmando dois faz essa loucura minha frente passou moleque ela tava filmando de bike aí eu odeio esse carro odeia mesmo ano tá repreendido vai para lá satanás deus é mais o que que eu tava falando por ter essa doideira aqui fala uma coisa e esqueço outra e esqueço o que eu tava falando antes eu acho que eu tava falando de Wesley que ele esteja de bom humor para lavar a moto toca mas não foi isso ah sei lá o que eu tava falando deixa o like aí foi ó falei em lavar a moto tava um só desgraçado o tempo com um bicho sem noção né olha o tempo como já tá tudo fechado o meu pai o meu deus é uma ali a bichana para fazer umas fotos maneiras 10 horas e postar vídeo para vocês meio-dia será que vai dar tempo de eu filmar aí tá e lançar para vocês e aí e aí e aí um bom goloide tá aqui não é família deu ruim a mão moto com Wesley ali e não vai não lá vir outro lugar e olha só ocupado para a autoescola na estante tem 11 horas só dá para saber que E o verde vai atrasar, né? O que eu vou fazer? Chegar em casa Mostrar aí lá Como tá o antes E filmar o depois pra vocês Não vai ser uma lavagem profissional Igual dos meninos, né? Passar água e sabão pra tirar o excesso Fazer aquela filmagem que vocês gostam Câmera lenta Com Uma musiquinha de fundo Foda, para logo Não sei se deu pra ver Foda, bê, você como fica doido Pisca, bebê, pisca, pisca Pô, não ganho lá na mão do porra de casa Porque lá é uma lameira do satanás Se ele passa uma água A poeira vem e E estraga Aí não é legal, né? Mas vamos fazer o possível Fazer um videozinho maneirinho De volta Da tri-tri-tri pra vocês Dá uma maquiada Que lá vai a gente não vai Deixa eu ver o controle Tá aqui Vou botar ele dentro da garagem Deixa eu ver dentro da garagem Pra vocês Pra vocês Aqui fora Olha como é que é a minha rua A garagem dá pra Não sei se o carro estiver aí Se o carro estiver aí Lascou-se Vixe, tá Deu ruim Mas eu vou filmar o antes Aqui dentro Filmar o antes aqui dentro Ela suja Dá uma lavadinha A maquiada E depois Volto de novo Pra você fazer a comparação Já já a gente volta Vixe, tá Vixe, tá Vixe, tá Vixe, tá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí